Olá a todos, tenho uma ótima semana de trabalho ou de férias. Hoje eu vou falar sobre as vitórias de hoje de fim de semana. Ontem domingo a seleção sub-19 de futebol ganhou o europeu. Acho que eu a ouvi pela quarta vez, não tenho certeza absoluta, mas acho que foi pela quarta vez. E também, eu a ouvi hoje de manhã na rádio, eu não tenho bem a certeza se a ouvi bem. E a seleção portuguesa feminina de bilhar, acho que é desse número, acho que é assim, A mãe ganhou o campeonato europeu. É uma coisa inerdiável, mas há desportes que nós não sabemos. Não sabemos se há vitórias ou não. O futebol poderá falar muito da seleção A e as seleções abaixo falam muito pouco. É a seleção futebol feminina. E outros desportes, eu ouço muito pouco falar. Então, onde há equipas, onde há equipas ou outros, eu vou dizer, desportes diferentes, de uma modalidade diferente, o português não é muito raro saber alguma coisa, só se for assim uma coisa extraordinária de sempre. Por exemplo, atletismo adaptado para pessoas deficientes. Há muito pouco a falar sobre isso, mas há muita gente a ganhar medalhas por este país fora ou lá fora. E modalidades que nós não ouvimos, mas Aragão, vou dizer, Aragão, perdão, Aragão, Pachantes Mundais para o país. Neste país, o que se fala é futebol, futebol, futebol. E alguma coisa de laísmo, de algumas modalidades, a noagem, a laísmo, a marcha, essas coisas de laísmo. Mas há outras modalidades que eu desconheço e nós temos e não é falado. Eu acho que nós deveríamos, eu vou dizer, deveríamos, a mais, as modalidades que não são faladas. Por exemplo, eu vou falar. Eu não sei se há, em Portugal, não sei. Há ou em país que falam, a mãe muito. A mãe fala muito de fluxão, a mãe fala muito de fluxão. Mas, mas outras modalidades. E por isso eu acabei de dizer, oh em, oh em, no campo. É muito rápido vocês ouvirem sobre reiki, reiki e ir. Mas, o futebol americano, agora não sei o nome dele. Essas coisas, nós não temos isso. E acho que, deveria haver outros desportes. A modalidade em relação ao desportes. Mas, a mãe, se houver algumas modalidades. Por exemplo, há hoje, assim. O padel é uma modalidade. Isso é de muito área. Para as pessoas que gostavam de fazer. É claro que penso eu. Padel é um desporto. O meu sobrinho faz padel e ele adora. Agora, às férias não vai. Mas, lá, isso é para se envolver outra vez ao padel. E, para ele é um desporto. Ele gosta. Mas, irando isso, falam-se muito pouco. Mas, a mãe, eu digo que há desportes. As pessoas não têm dinheiro para pagar. Eu tinha dinheiro para pagar. Eu tinha dinheiro para pagar. O seguro. Ah, e as coisas, sim, perdão. E, só, a roupa. Então, é muito arro. Para fazer essas coisas. E isto quer dizer, e outros desporto, nós não conhecemos. mas temos atletas a ganharem medalhas e isso é um isso eu tenho que tirar o chapéu porque nós temos bons atletas e não são falados e vocês acham-me sobre este assunto ou mesmo e dê um like, beijinhos